O D. J. Ornelas foi ordenado Bispo de Setúbal, uma mudança de planos do antigo Superior-Geral dos Dionianos que contava ir calmamente para uma missão em África e foi deslocado pelo Papa Francisco para uma missão em Setúbal, em Portugal. D. José, um desafio diferente daquilo que esperava? Sim, diferente a muitos níveis. mas antes de mais pelos desafios a mim próprio, a realidade da congregação e das missões é uma realidade com que eu tenho lidado, particularmente durante estes 12 últimos anos e era aquela onde eu pensava empenhar-me, porque dizia comigo mesmo, bom, estou com 61 anos e é a altura de arrumar ou delinear a última etapa da minha vida e era uma etapa que eu sempre via ao serviço do Evangelho e ao serviço da missão. O que é que já conheces da Diocese de Setúbal? Olhe, conheço coisas muito simpáticas, conheço muitos desafios que tem a Diocese, desde logo a própria situação socioeconómica da Diocese, que neste momento é complicada, é uma das zonas do país mais afetadas pela crise, com muitas famílias em dificuldade, com falta de perspectiva para jovens, particularmente, mas isso é uma dimensão que atinge não só o país, mas sobretudo os países do sul da Europa, é uma Diocese variada nas origens da sua população, é talvez das zonas do país onde existe uma diversidade maior de imigração interna, mas também externa, portanto o desafio cultural, que é um desafio, mas pode ser uma riqueza enorme para o futuro, com potencialidades muito grandes, porque essas pessoas que se deslocam são pessoas que trazem capacidade para já de movimentar-se, de tomar iniciativa, de buscar, de lutar pela vida, e isto acho que são caminhos importantes para construir o futuro. Portanto, dez dificuldades há que fazer virtudes e oportunidades de futuro. Setúbal é uma Diocese dormitório, grande parte da população trabalha em Lisboa e mesmo grande parte da população que trabalha em Setúbal não reside em Setúbal com grandes movimentações, pessoas que chegam muito tarde a casa todos os dias. que tipo de pastoral é que se consegue fazer com esta realidade demográfica? Isso é uma das coisas que eu digo que tenho de aprender, não tenho de aprender de raiz, eu já trabalhei aqui em Lisboa sempre como estudante, como jovem padre, mesmo quando trabalhava na universidade tinha muita inserção no mundo real da igreja, através de cursos, conferências, retiros, etc. Mas há um savoir-faire que a Diocese própria tem e não é simplesmente por humildade, é com o realismo que eu digo que tenho muito o que aprender, porque temos de encontrar ritmos novos para hoje e não é só a questão da subalternização do viver em relação ao trabalho, mas é também em relação a outras dimensões, como por exemplo o da comunicação. E isso vai para além da situação da periferia urbana, que é grande parte sobretudo da parte da Diocese voltada para o Tejo, mas que é um das comunicações em geral. Os inquéritos à prática dominical feitos na Diocese têm revelado, como o Dom José dizia há pouco, uma quebra significativa na prática dominical. Não significa uma quebra na fé das pessoas, mas não deixa de ser preocupante que de facto as pessoas não se vão alimentar onde o alimento é mais visível. Sim, é evidente que é uma realidade que deve ser tomada a sério. Bem, antes de mais para perguntar-se porquê que isto acontece. É sem sentimentos de culpabilidade ou de tragicidade, mas com lucidez de perguntar-se e perguntar-se porquê, se isto está tornando pessoas mais felizes e mais enquadradas dentro da sociedade, mais intervenientes, mais sensíveis aos problemas dos outros, ou se ao contrário isto é um problema sério também da nossa sociedade. Porque não esqueçamos que isto não é só um problema da Igreja. Veja a crescente dimensão da abstenção política. Hoje, o mundo da comunicação, por um lado oferece-nos capacidades novas de intervenção, de votar, etc., mas depois acabamos por ficar cada um reduzido a si próprio, como monadas intervenientes, mesmo a interlocução e a interatividade através dos meios de comunicação torna-se possível, mas cria outro tipo de pessoas, outro tipo de comunidades. Ter este fato de apelo é muito diferente eu relacionar-me com uma pessoa a nível das redes sociais e eu estar com essa pessoa. E isto, desenvolver isto numa comunidade cristã é importante. Não quer dizer que uma boa ou outra má, quer dizer que temos de encontrar um equilíbrio para a pessoa humana num relacionamento que realmente responda às necessidades das pessoas, mas que se alargue, eu não tenho medo nenhum disso, mas pelo contrário, eu utilizo estes meios modernos e não seria inteligente deixá-los de parte, mas pelo contrário, eles prestam um serviço enorme, mas temos também de complementá-los e não pôr de parte, sobretudo, daquilo que é o contato de pessoas reais. O que é que precisamos de mudar nas comunidades cristãs para que de facto elas comecem a fazer isso uma vez que há problemas em conseguir fazê-lo? Olha, eu acho que esse é o caminho que nós todos estamos a tentar trilhar na busca. Essa atitude de busca é que eu penso que é interessante, que é importante. Num mundo que muda tão veloz e radicalmente, não se pode ter uma receita hoje, amanhã já pode não servir. Uma das coisas interessantes hoje neste mundo dos meios de comunicação é que o tipo de autoridade é completamente diferente. Quer dizer, não basta que o Papa diga, o Papa diga sim, se tiver credibilidade, a Igreja diz, se tiver credibilidade, se não for credível, há outras fontes, a autoridade deixou de ser referencial o Presidente da República, o mesmo, o Parlamento, etc., por mais que se insista sobre o caráter venerável e intransponível da Constituição, mas depois as pessoas querem ter outro nível de intervenção. Ora, este debate, esta abertura ao debate é muito importante. A credibilidade precisa de uma competência para ser mostrada às pessoas. De uma competência a todos os níveis, mas o que hoje sensibiliza a mão das pessoas é precisamente, hoje como sempre, há competência do coração, do ser, da verdade, das coisas, da coerência, da coerência de uma oposição e de uma vida. A coerência, que é uma coerência que tem de ser reajustada, viver de pé no mundo de hoje, não é fácil, porque o mundo muda, há muitos, há muitos ventos que vêm de todos os lados e manter-se com coerência diante disso não é fácil, mas isso é também aquilo que nos dá dignidade e é também o interesse dos desafios que se nos colocam, não é? D. José, muito obrigado. Ficam as ideias de D. José Ornelas, novo Bispo de Setúbal, um bispo espontâneo e que se vai questionar a si próprio sempre, no sentido de ajudar a diocese a crescer e a se tornar mais forte na fé.